Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a essa webpalestra trabalhada com muito carinho para todos vocês. Sejam todos bem. Nós vamos falar hoje sobre os cuidados e a Vigilância Epidemiológica da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, temporalmente associada à Covid-19, um tema extremamente relevante. Eu sou a Sara Mendes, sou enfermeira, sou epidemiologista, mestre em saúde pública e estou atuando como assessora técnica da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção e Saúde. E aqui, nessa tarde, eu vou estar apoiando vocês, mediando esse bate-papo tão interessante entre dois experts do assunto. Então, eu queria só deixar alguns recadinhos aqui para a gente tornar esse momento ainda mais prazeroso. Eu queria que vocês se sentissem à vontade para se apresentar no chat, né? Tem um bate-papo bem legal aqui já, bem movimentado. Então, se apresentem, diz o nome, né, de vocês, de onde vocês estão ouvindo a gente. Também fiquem totalmente à vontade para fazer as perguntas. Ao final das apresentações, a gente vai abrir para que os palestrantes possam responder o maior número de perguntas possíveis. Então, fiquem à vontade que esse espaço é de vocês. primeiramente, eu queria apresentar o doutor Robério Leite, que vai ser o nosso primeiro palestrante de hoje. Doutor Robério, né, gentilmente aceitou esse convite. Ele que é doutor em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. É professor de pediatria da Faculdade de Medicina da UFC e do Hospital São José de Doenças Infecciosas, aqui da Secretaria da Saúde do Estado. Ele tem especialização em infectologia pediátrica e as suas áreas de atuação de maior interesse é nutrição, infecção, imunização, infecções no período neonatal e congênitas, calazar, dengue, meningite e infecção hospitalar. É com muito prazer que eu convido agora o doutor Robério a fazer a sua fala. Doutor Robério, em nome da Secretaria da Saúde do Estado, da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, Prevenção e Secretaria da Saúde, eu lhe dou apoio a esse espaço. A palavra está com o senhor, doutor Robério. Bom, queria agradecer o convite. Esse é um tema super atual, bem importante, né, e como a gente vai ver, esse é um tema ainda para ser muito mais esclarecido, é como tem sido toda essa nova doença, né, a COVID-19, ela é cheia de mistérios e um deles é a síndrome inflamatória, muito sistêmica, associada temporalmente à COVID. Então, como falar sobre esse tema, temos aspectos clínicos e terapêuticos e espero que a gente contemplem a expectativa de vocês. De certa forma, esse é um tema um pouco fácil de falar, porque, mais ou menos, nós estamos aqui, tudo pode mudar de uma hora para outra, né, e é mais ou menos como a gente está aprendendo, vendo casos dessa síndrome inflamatória nas crianças. E temos que trocar a roda do carro com o carro andando, né, parece que isso não é tão impossível assim na verdade. Aqui eu queria só descrever alguns casos clínicos reportados na literatura, que um garoto de 12 anos, sexo masculino, ele começou um quadro de febre, uma febre alta, seguida depois por de envolvimento mucocutânio e, no finalzinho, se verificou que ele tinha algum dano cardíaco, uma disfunção cardíaca. E a gente pode observar que ele tinha uma proteína C reativa muito elevada, ele tinha uma própria calcitonina que foi se levantando ao longo dos dias, chegando ao pico por volta do non-dia, do início do processo febril. Ele tinha um fibrinogênio também elevado e depois houve uma redução. As plaquetas, elas tiveram uma queda e depois voltaram ao nível normal e, lá pelo non-dia, observaram que a ferritina também estava elevada. Ele foi tratado com corticoide e teve uma recuperação. Ele apresentava, então, de alteração mucocutânia, essa hiperemia nos lábios, a rachadura, uma hiperemia conjuntiva sem secreção, uma macropapular, tinha inchaços dos pés, inclusive das articulações. Essa outra criança, de 7 anos, também do sexo masculino, igualmente a outra, começou um quadro de febre, acompanhada de diarreia, teve um envolvimento mucocutânio e também uma disfunção cardíaca. Essa criança, então, ela tinha também um nível muito elevado da proteína C reativa. Ele tinha também uma própria calcitonina já de início também bastante elevada. O fibrinogênio estava elevado e depois normalizou. Os linfócitos, ele tinha uma linfopenia importante no início do processo e depois, mais tardiamente, que foi para o nível normal. E as plaquetas também eram baixas e tinha uma ferritina, pela volta do sétimo dia, bastante elevada. E ele foi conduzido, inicialmente, com infusão de imunoglobulina intravenosa, com a melhora clínica e laboratorial, e também, posteriormente, recebeu corticoide. Doutor Robério, desculpa estar interrompendo. Só um instantinho para eu atualizar o áudio, porque, falando um pouquinho aqui no YouTube, eu vou retransmitir o sinalzinho. Estamos de volta. Doutor Robério, fica à vontade. Obrigado. Então, mostrando aquele garoto de 7 anos, ele também tinha descamação e epidemia nos lábios. Tinha um exantema envolvendo aqui a mão, a perna e o pé. Uma exantema macro-papular mais discreta do que o anterior. Isso foi descrito em março de 2020, durante a pandemia de Covid, no Reino Unido. E os pediatras passaram a relatar doenças como dessas duas crianças, que foram um dos primeiros casos a serem relatados em revistas científicas. Era uma doença grave, crianças iam para enfermaria, UTI pediátrica, e podiam ter quadros de febre prolongada, dor de garganta, cefaleia, dor abdominal, vômitos, esses dois sintomas muito presentes, a aeropulsão cutânea e a conjuntivite, como a gente viu. Alguns desenvolveram choque de função orgânica e, em comum, uma proteína C-reativa muito elevada, neutrofilia, uma linfopenia e aumento de dedímetro. Isso faz levar rapidamente a gente a observar que as características clínicas são muito parecidas com a doença de Kawasaki, já conhecida pelos pediatras. E a maioria dessas crianças tinham um PCR positivo, PCR para Sars-CoV-2 negativo, mas uma astrologia positiva. E, então, isso apareceu na imprensa britânica, colocando sobre essa síndrome relatada ao coronavírus nas crianças. E, só para mostrar a semelhança com a doença de Kawasaki, nós temos, então, Kawasaki, uma doença com febre de pelo menos cinco dias, febre elevada acompanhada de exantema, mais comumente macropopular, hiperimia conjuntival sem secreção, alterações na mucosa oral, que envolve aqui a rachadura e a hiperimia dos lábios, também a língua inframboesa, edema nas mãos e nos pés e vermelhidão depois da escamação, uma adenopatia cervical unilateral e as possibilidades de surgimento de aneurisma, principalmente nas coronárias. Uma outra síndrome clínica também importante é o chamado Kawasaki incompleto, que tem aparecido também pós-Covid em algumas crianças, mostrando que talvez esse vírus também seja um bom gatilho para quem tem a predisposição, digamos assim, genética, para evoluir com doença de Kawasaki. E aqui é mais complicado o diagnóstico, principalmente naqueles bebezinhos abaixo de dois anos, principalmente abaixo de um ano, e que se mostra basicamente com febre por mais de cinco dias, com dois ou três sintomas clínicos da doença de Kawasaki, ou, pior ainda, só febre por mais de sete dias, sem nenhuma outra explicação, e aí a gente tem que lidar com alterações do laboratório, com elevação da proteíncia reativa, do VHS, e alterações de três ou mais alterações laboratoriais, além dessas duas, como anemia, plaquetas acima de 450 mil, depois de sete dias de febre, a umblimina baixa, a alteração de TGP, a alteração de leocócitos acima de 15 mil, e uma piúria estéreo, ou então um ecocardiograma positivo. Então, o diagnóstico do Kawasaki incompleto, realmente, ele é mais desafiador. E tem acontecido também. Então, em tudo essa sina inflamatória multissistêmica pediátrica, ela se assemelha em várias coisas com a doença de Kawasaki. Os britânicos, né, o Colégio Real de Pediatria Britânico, eles estabeleceram, já em 1º de maio desse ano, os critérios. Então, a criança apresentando febre, acima de 38,5% persistente, evidência de inflamação, com neutrofilia, proteína C reativa elevada, linfopenia, disfunção de órgão único ou de multi-órgãos, exclusão de causas alternativas, e o teste para a SARS-CoV-2, podendo ser positivo ou negativo. O CDC fez o seu critério um pouquinho depois, 14 de maio, então, incluindo indivíduos até 21 anos de idade, com febre de 38 graus ou subjetiva, por pelo menos 24 horas, evidência de inflamação, que pode ser a proteína C reativa elevada, VHS elevado, fibrinogênio, procalcitonina elevado, dedímero elevado, ferritina, LDH, interleucina 6, neutrófilos, linfócitos reduzidos, isso é importante, e albumina baixa. Envolvimento de órgãos multissistêmicos, com evidência de doença química meditiva e paralisação, nenhum diagnóstico alternativo plausível, e positivo para a infecção atual, recente pelo SARS-CoV-2, ou seja, o suave ou, então, a sorologia, ou exposição dentro de 4 semanas, antes do início dos sintomas. E a OMS, dia 15 de maio, um pouquinho também depois, e é o critério que nós temos adotado aqui no estado do Ceará, no Brasil, indivíduos de 19 anos, até 19 anos, com febre por 3 dias, e dois dos seguintes sintomas, erupuscentivite não-purgulenta bilateral, ou sinal de inflamação mucotânea, hipotensão ou choque, envolvimento cardíaco, que pode ser disfunção miocárdica, pericardite, vagulite, ou anormalidade coronária, eletroponina elevada, alteração de pró-BNP, evidência de coagulopatia, problemas gastos intestinais agudos, e marcadores elevados de inflamação, como VHS, proteína C-reativa, procalstonina, nenhuma outra causa infecção bacteriana, e evidência de infecção por COVID, seja pelo SUAB, teste de antígenos, ou provável contato com pacientes com COVID. Ou seja, veja que essa é uma situação que complica, porque provavelmente esses critérios, eles são evolutivos e vai se ver mais para adiante, é muito provável, que se restabeleçam esses critérios, talvez ampliando a conceituação, e provavelmente essa síndrome, ela deve ter um espectro clínico mais amplo. E aí definir quem deve ser hospitalizado, quem pode ser conduzido ambulatoriamente, mas por enquanto a gente adota esse critério da OMS. O que tem levado a isso? Existem algumas hipóteses, uma hipótese é que os anticorpos possam potencializar a doença, aumentando a entrada de vírus nas células, semelhante ao que a gente vê naquela síndrome de ampliação de doença no segundo episódio de dengue, é muito semelhante. Isso levando àquela cascata inflamatória. Uma outra possibilidade é quando anticorpos ou células T atacam células que expressam antígenos virais ou antígenos do hospedeiro, que, por exemplo, reação cruzada ou mimetizam antígenos virais. E de modo que essa hipótese parece ser mais plausível, porque a baixa do vírus nessa síndrome, na fase aguda, quando ocorre a síndrome, geralmente é uma doença pós-infecciosa, favorece esse mecanismo claspe, e não de um problema agudo durante um episódio de COVID. E a outra hipótese dessa síndrome inflamatória é quando, dependente da resposta de intérforo a uma infecção que produz Sars-CoV-2, que pode variar com a carga viral e diferenças genéticas do hospedeiro. Se tem uma boa produção de intérforo, a doença vai ser leve, porque existe uma depuração viral leve e menos inflamação. Quando a carga viral é alta e os fatores genéticos reduzem a resposta antiviral, o vírus se replica, traz a resposta de intérforo a uma tempestade de citocinas, levando a doença grave, incluindo a síndrome inflamatória pediátrica. Mas isso tudo no campo da teoria não está nada provado, são apenas hipóteses. Um aspecto que é muito interessante, a gente vê aqui a curva epidemiológica da pandemia no Reino Unido, e eles observaram que, na sequência, quatro a seis semanas após o aumento de COVID, ou seja, do pico da doença no Reino Unido, na primeira onda, na sequência aumentam os casos da síndrome inflamatória, sugerindo que se trate realmente de uma doença pós-infecciosa em que haja um gatilho que desencadeia a inflamação e que esse gatilho, no momento da pandemia, seja a infecção pelo SARS-CoV-2. As características foram descritas em estudos multicentros, que foi publicado no Lancet agora em agosto. Então, as características demográficas, elas predominam no sexo masculino, cerca de 56%, em relação à etnia, principalmente em população negros africanos, em 35%, e hispânicos, em torno de 27,5%. O que é diferente, por exemplo, da doença de Kavazak, que tem um aumento em pessoas asiáticas. Em relação aos achados clínicos, quase 70% chama a atenção de uma dor abdominal intensa que pode mimetizar abdômen agudo, cirúrgico, descomprovação dolorosa. Diarreia também muito frequente, aí é difícil para a gente, às vezes, fazer o diagnóstico diferencial com a diarreia infecciosa, sempre fica a dúvida para a gente. Vômitos também muito frequentes, quase 70% dos casos. casos fazendo um quadro químico de Kavazak completo, cerca de 41% dos casos, e a disfunção cardíaca com miocardite em 60% dos casos, e o choque pode chegar a 60% dos casos. O problema maior nessa síndrome. Há alterações laboratoriais, testes serológicos 80% positivos, veja que encontrar um suave positivo é apenas em 34% dos casos, dedímero elevado em 93% dos casos, e a disfunção cardíaca em torno de 63% dos casos. E veja que tem menos alterações nas coronárias do que na doença de Kavazak, que seria o padrão principal da doença de Kavazak, que seria a área ou então mesmo o aneurismo de coronária é um percentual abaixo de 15%. Em relação ao tratamento, há necessidade de terapia intensiva pediátrica em quase 80% dos casos, e o prognóstico, a maioria, felizmente, se recupera, 91,1%, e morte estimada em torno de 3,5%. Aqui é um outro trabalho também multicêntrico, colocando sobre a apresentação clínica, a resposta ao tratamento, e a evolução em pouco tempo de seguimento. Aqui, novamente, mostrando a distribuição temporal da doença em relação à pandemia. Então, a gente vê aqui o pico da pandemia, e, em seguida, o pico da doença inflamatória, da síndrome inflamatória multissistêmica, seguindo, mostrando, novamente, a tendência de se caracterizar como uma síndrome pós-infecciosa e não relacionada com a infecção aguda pelo SARS-CoV-2. Mostrando a presença de critérios clínicos semelhantes à doença de Kavazak, o RASH em 70%, conjuntivite quase isso também, 70%, alteração de mucosas, 62%, inchaço das mãos dos pés, 50%, linfodonopatia cervical em 41%, e, fechando um diagnóstico mesmo, igual ao Kavazak, em torno de 65,5%, nessa série de casos que foi o objeto desse estudo. Sintomas respiratórios, apenas 37%, apesar de ser um vírus respiratório, mostrando, novamente, que não parece ser uma doença da fase aguda da infecção, mas sim uma doença pós-infecciosa, a necessidade de oxigênio em 20%, tosse, 31%, dor abdominal aqui, 44%, diarreia, 51%, e náusea, 44%, mostrando a importância aqui desses dois sintomas, a dor abdominal, a diarreia e os vômenos. quase sem hepatossipenomegalia, 3,4%, artrite em poucos casos, alterações neurológicas, 17%, dor de cabeça, 20%, necessidade de oxigênio, 37,9%, e alterações gastrointestinais, 72,4%. Em relação às manifestações cardíacas, taquicardia persistente, 17%, hipotensiação, requerendo suporte notrópico, 17%, requerendo fluido, 34%, chegando a critério para choque, 27%, evidência de envolvimento cardiovascular, 44,8%, e alterações clínicas de mais laboratórios, mostrando o envolvimento cardiovascular em 86,2%, mostrando essa disfunção como uma marca muito importante a disfunção cardiovascular dessa doença. Mostrando aqui que a hemoglobina na admissão até o segmento de curta duração é praticamente, ela se mantém estável, e aqui a gente ajuda a diferenciar, por exemplo, que a gente vê na DENG, que você tem uma concentração, aqui não se observa isso, apesar de nesses pacientes se ocorrer uma perda grande de albumina, uma queda importante, substancial. Aqui em relação às plaquetas, no início elas são baixas, todo mundo pensa, parece que a Carvazac só aumenta a plaqueta depois da segunda semana da doença. Então, quando começa a segunda semana, em diante, é que vai aumentar a plaqueta, e nessa condição da semiflamatória pediátrica, costuma ser, inclusive, muitas vezes, o paciente chega com plaquetopenia. Aqui também, alterações, né, de linfócitos, são linfopenia importantes, abaixo de mil linfócitos, vocês podem observar aqui, a protester ativa muito elevada no início, depois há uma queda, o nível de troponinos elevado durante o acompanhamento dos pacientes, e o peptídeo também, pro BNP, era elevado no início da doença, com 48 horas, e depois do follow-up normalizado. Então, aqui mostrando, né, que não tem muita variação da hemoglobina, mas tem uma anemia aqui presente, né, aumenta um tanto, neutrófilos se mantêm mais ou menos estáveis também, e o que chama a atenção no início, seja em crianças abaixo de 5 anos, como acima de 5 anos, a linfopenia, principalmente nessas crianças acima de 5 anos de idade. A montagem de plaquetas, ela está, algumas vezes, abaixo de 150 mil, né, tanto em crianças abaixo de 5 anos, como acima de 5 anos. A necessidade, né, hipotensão, né, requerendo ressuscitação volumétrica, 34,5%, chegando ao critério de choque, 27,6%, e precisando de suporte inotrópico, 17% casos. Aqui é uma revisão só sobre o envolvimento cardíaco nessa síndrome inflamatória. Eles colocaram no aplicar de orgênico ou por vasodilatação 50, 80% dos casos nessa série, desse trabalho. um critério completo ou incompleto de doença de Kavazak variando de 22% a 64% dos casos. Disfunção ventricular esquerda, tanto pelo ecardiograma e também com pró-BNP, 51,76% dos casos. A troponina elevada em 68% a 95% dos casos. A pró-BNP, 78% dos casos alterados. No ecocardiograma, disfunção de ventrículo esquerdo, 38% dos casos e um percentual menor de dilatação ou formação de aneurysm coronária, variando de 14% a 48% dos casos. Então, as principais alterações realmente na síndrome são a disfunção do ventrículo em vários autores, em vários trabalhos e menos alterações de coronária e dilatação de coronárias. doutor Robério, doutor Robério, uma pausa. doutor Robério, doutor Robério, pode? Podemos. Então, continuando, a maioria dos autores colocam como a principal alteração de disfunção cardíaca, principalmente do ventrículo esquerdo e, ao contrário do que ocorre na doença de Kawasaki, a alteração de aneurysm ou dilatação de coronárias é menos frequente do que na doença de Kawasaki, clássica. Em relação ao manejo, aqui, sou de expertos que tem ainda evidência de estudos controlados por cérebros, então, a área em relação ao manejo é baseada na experiência e na opinião de expertos. Então, sempre é uma parcialidade realmente ao longo do tempo, porque nós estamos aprendendo, nesse momento, o manejo dessa doença nova, todos nós. Então, a partir da infecção pelo SARS-CoV-2, podemos, desenvolver a doença e da doença ela pode ser um gatilho para ser inflamatória multissistêmica que pode até um ventricular choque, febre com inflamação e semelhante à doença de Kawasaki. E aí nós temos como opções terapêuticas a imunoglobulina intravenosa, esteróide, anantívia, infliximab, suporte mecânico de ventilação, suporte nootrópico, antipoagulação e a aspirina. Para fazer um pequeno detalhe da diferença dessa doença com a síndrome de Kawasaki, as principais diferenças a destacar, primeiro, a faixa etária, geralmente, crianças acima de 5 anos de idade, o Kawasaki normalmente costuma comprometer crianças abaixo de 5 anos de idade, mas pode acontecer até na adolescência, é claro. Um outro aspecto importante é que não é muito comum o choque, a hipotensão no Kawasaki, embora seja conhecido o choque na doença de Kawasaki, mas isso é incomum. Um outro aspecto importante que diferencia as duas doenças do ponto de vista clínico, é que essa dura abdominal tão frequente, a diarreia tão pronunciada nessa síndrome inflamatória pediátrica, não costuma ocorrer também na doença de Kawasaki, então destacaria essas três diferenças principais. Aqui mostrando na opinião dos especialistas o que eles têm utilizado mais, em azulzinho a imunoglobulina intravenosa e aqui em laranja é o corticoide. Então a gente vê que na maioria mais de 50% acabam utilizando imunoglobulina em número menor de especialistas de experticoide. Quando tem envolvimento miocárdico, quase 40% vai usar igualmente corticoide imunoglobulina. Quando tem achados de doença de Kawasaki, a maioria prefere utilizar somente a imunoglobulina, mas eventualmente também o corticoide. Quando tem alteração ou aneurisma de coronários, dilatação de coronários, a imunoglobulina é escolhida pelos expertos. Doenças mais graves se utiliza mais o corticoide, mas também aqueles que não respondem à imunoglobulina, a utilização do corticoide é frequente. Aqui em relação ao uso do ácido acetil salicílico, então uma parte vai utilizar menos de 50%, tanto como anti-inflamatório, mas mais como anti-agregante plaquetário, a maioria. Se tem critérios para a doença de Kawasaki, vão utilizar tanto como anti-agregante plaquetário, se tem alteração de coronária, vão utilizar também como anti-inflamatório, como anti-agregante plaquetário, o AS. Se tem disfunção ventricular, o uso é menos comum. Nos quadros clínicos graves, se usa menos também como anti-inflamatório, o AS. Na trombocitose, sim, como anti-agregante, em relação ao uso de anticoagulantes, a opinião dos membros, a gente vê que poucos vão utilizar menos de 20%, logo no início do quadro clínico, então, isso é importante, tanto o profilático aqui em vermelho como o terapêutico, é pouco utilizado pela maioria dos expertos, nos quadros clínicos graves é mais utilizado como terapia, se tem elevação de D-dímero, cerca de 20% vão utilizar para o tanto como terapêutico como profilático, se tem alteração, uma disfunção ventricular qualquer que seja, vão usar pouco também, como anticoagulantes, se tiver pelo menos uma disfunção ventricular moderada, vão utilizar como terapêutico cerca de 20% dos experts, diferentes, e quando tem aneurisma coronária gigante ou muito grandes, obviamente, eles vão utilizar também como terapêutico e também como profilático. Aqui, mostrando também vários autores como é Carlos, da síndrome, vejam que o tratamento com imunoglobulina, praticamente, mais de 70% dos autores acabam indicando a imunoglobulina, um percentual menor, variando aqui de 34% até 49, 64% vão utilizar esteroides, autrópica pode ser utilizada, né, também, aqui variando de 47% a 30% da casuística, e circulação extracorpórea é um número menor que vai necessitar. Então, desse consenso de especialistas, resumindo, em relação a que ele chega à conclusão que é razoável prever que os pacientes com a sininflamatória pediátrica podem apresentar disfunção ventricular e, portanto, deve-se considerar expansão com o soro geológico juntamente com as revaliações cuidadosas e se houver hipotensão persistente ou evidência de perfusão insuficiente, apesar de considerar o suporte inorotrópico nessa revisão desses especialistas. Em relação ao tratamento anti-inflamatório, pacientes com sintomas leves, sem disfunção ventricular significativa e sem comprometimento da artéria coronária, podem não precisar de qualquer terapia imunomoduladora, mas precisam de monitoramento rigoroso. A imunoglobulina intravenosa deve ser considerada em pacientes com característica doença Kavazak e ou envolvimento da artéria coronária, mas pode ser considerada em todos os pacientes com sede inflamatória pediátrica. Monitora os pacientes de perto para administrar imunoglobina devido à carga de volume associada no cenário de disfunção ventricular potencial, mesmo que isso seja infundido em 12 horas, como todos vocês sabem, mas é um volume às vezes bastante grande. Considere a adição de esteroides em pacientes com apresentação mais grave, incluindo aqueles que requerem tratamento intensivo e eu apresento sem choque naqueles que não respondem à imunoglobulina. Agentes biológicos como a Nankira podem ser considerados agentes de segunda linha. Em relação à tromboproflaxia, eles dirigem a conduta para as diretrizes da American Heart Association para a doença de Kavazak, indicam a aspirina em dose baixa, 3 a 5 kg máximo de 81 mg dias, dos pacientes com apresentação semelhante à doença de Kavazak ou envolvimento de artéria coronária e consideram o uso em todos os pacientes com sino-inflamatória pediátrica, não somente aqueles que têm uma doença semelhante à doença de Kavazak. Considerar a dosagem profilática de anticoaguloplasparina em pacientes com maior risco basal de trombogulismo venoso, ou seja, pacientes acima de 12 anos com mobilidade alterada, obesidade, trombofia conhecida ou história de tromba apresentação crítica, juntamente com dispositivos pneumáticos com pressão sequencial. Considerar a dosagem terapêutica de anticoagulação em pacientes com seguinte situação, aneurismo coronário gigante, função sistólica ventricular diminuída por menos moderadamente e problemas de trombose. Ou seja, eu vejo que tudo aqui é baseado na opinião de especialistas. Existe um consenso também recente em relação à recomendação da terapia anticoagulante em crianças hospitalizadas com COVID e com a própria sininflamatória pediátrica, que é heparina de baixo peso molecular por via subcutânea duas vezes ao dia, como tromboproflaxia anticoagulante na ausência de contraindicação e em combinação com tromboproflaxia mecânica com dispositivo de compressão sequencial em crianças hospitalizadas por COVID ou doenças relacionadas, incluindo a sininflamatória, que apresenta níveis de detímero marcadamente elevados e sucessivamente cinco vezes o valor normal ou fator de risco clínico sobreposte para a TVP associada à atualização. Para crianças clinicamente instáveis ou com incência renal grave, ele sugere energia parina não fracionada por infusão intravenosa contínua como tromboproflaxia anticoagulante e também aqui um caso clínico que a gente acompanhou um garoto de sete anos ele tinha epidemia conjuntival tinha alterações labial uma vermelha importante edema nas mãos e tinha também esse leve discreto exantema então ele parecia muito doença de Kavazak tinha disfunção do ventrículo esquerdo um ataque cardíaco um ritmo de galope e ele precisou fazer imunoglobulina duas vezes e também corticoide com uma melhora clínica significativa a gente optou apesar de dedinho agravado e a ausência de concentros especialistas nós não fizemos anticoagulação dando depois de três dias a febril a gente iniciou o AS em dose agregante plaquetária e as plaquetárias também formou hoje no último exame que ele fez ontem já estava em nível de 700 mil ele teve alta há cerca de uma semana só para não esquecer essa que em inglês é forget not não esqueça pense sempre em dengue nós estamos aqui numa região em que dengue vai sempre nos pressionar o tempo todo e há algumas similaridades entre a síndrome inflamatória pediátrica e a dengue febre alta as duas doenças tem o rastocotâneo todos podem ter mialgia hipotensão envolvimento miocárdico com disfunção tem miocardíde por dengue sim a gente aqui pesquisa pouco envolvimento também você pode ter choque tem uma inserência renal por conta disso o dengue também é um vírus que tem tropismo que tem nervoso central podem alterar o sensório e a dor de cabeça também é uma marca da dengue e nessa doença a síndrome inflamatória também é presente do ponto de vista laboratorial ao contrário da dengue que não tem proteína C reativa elevada aqui é esperada a proteína C reativa elevada então pode ser uma âncora para a gente poder se posicionar diante de um paciente que tem tanta similaridade clínica entre uma doença e outra outra marca da dengue geralmente a gente vai ter linfócitos ativos linfocitose relativa e na síndrome inflamatória nós temos linfopenia ao contrário da dengue mas as duas doenças podem ter plaquetopenia muito cuidado todo mundo quando vê plaqueta baixa só pensa em dengue tem que pensar também na síndrome inflamatória pediátrica alterações também podem acontecer nas duas doenças então mais um desafio para os pediatras avaliando seus pacientes com doenças de febril e com exantema então eu trouxe aqui o Miozotti só para lembrar aqui que nesse livro o Saci do Monteiro Lobato lá no finalzinho o Saci sumiu se queixou de que ele tinha sumido sem alunos a ninguém mas em cima do travesseiro dela ele encontrou um remédio de Miozotti que foi posto pelo Saci e Miozotti em inglês é forget the note que significa não se esqueça que eu coloquei essa florzinha para encerrar nossa apresentação muito obrigado e aguardo aí depois as perguntas de vocês excelente doutor Robério muito obrigado a apresentação brilhante como você trazendo conhecimento para a gente de uma forma muito leve muito coesa parabéns doutor Robério e mais uma vez gratidão pela sua dedicação a nós aqui da vigilância sempre nos apoiando e agora eu vou convidar para fazer a fala do eixo vigilância epidemiológica da síndrome inflamatória muito socialmente associada à covid-19 a Pâmela 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 Linhares que é enfermeira está finalizando uma pública é assessora técnica da coordenadoria de vigilância em saúde da coordenadoria lógica e ela já tem um chão para essas coisas congênitas e de criança quem conhece aqui a Pâmela sabe que ela era o nosso ponto focal da zika na época e depois das síndromes congênitas associadas ao zika ou vírus então a Pâmela já tem essa expertise e parece que na alma Pâmela então vou passar a palavra aqui para você e eu continuo incentivando que as pessoas coloquem as perguntas no chat para que depois a gente possa abrir para os nossos palestrantes Pâmela Olá pessoal boa tarde a todos vamos lá hoje nossa conversa aqui é complementar a fala do doutor Roberto que já iniciou com a clínica vamos falar aqui sobre a violência epidemiológica da síndrome inflamatória hemocênica pediátrica associada à covid temporalmente bom eu preparei aqui uma apresentação que vai trazer um pouco da linha do tempo o cenário epidemiológico da simp de maneira nacional e do estado e a vigilância epidemiológica da simp propriamente dita onde a gente vai abordar os objetivos da vigilância a definição de caso e os sistemas e o link nos casos suspeitos bom como o doutor apontou é só para a gente contextualizar fazer uma lembrança lá no no passado no início do ano em janeiro em janeiro como todos sabem a gente teve a primeira detecção de do saiyun na China e em abril de 2020 muitos casos muitos e a pandemia já estava instalada obviamente né e a pediatria do Reino Unido lançou um alerta dos casos de crianças com a doença inflandêmica onde os profissionais que estavam na assistência puderam conhecer melhor o que estava acontecendo em maio o CDC juntamente com a MS para a notificação dos casos suspeitos de SINP então nesse momento eles organizaram uma definição para quem não é da vigilância que a definição de caso são os critérios que a gente precisa apresentar para ser incluído como um caso suspeito ou não para determinada doença então nesse momento o CDC e a OMS se organizaram com relação à definição de caso e no mesmo mês aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Pediatria juntamente com o Ministério da Saúde emitiu uma alerta para a identificação dos casos certo portanto em julho o Ministério da Saúde lançou uma nota emitiu uma nota nota técnica 16 barra 2020 colocando todos os critérios de notificação orientando sobre sobre o fluxo de vigilância onde deve notificar né e conversar aqui adaptando para o nosso estado como está o cenário epidemiológico da SINP no Brasil e no Ceará aqui uma olhada eu trouxe uma figura para vocês do panorama do Brasil né então essa figura traz a distribuição dos casos por unidade federativa né então a gente tem aí alguns estados que indicando com o número de casos superior que vai de 41 notificados então temos aqui o estado do Ceará com esse alerta e o estado de São Paulo temos outros estados que vem na sequência né como aqui o Rio de Janeiro a Bahia e a Canta e Minas Gerais e outros estados do Nordeste assim como o Ceará também tem se ligado na próxima figura eu já trago o cenário do Ceará né aqui é uma curva que mostra os casos notificados por evolução então nós tivemos 64 casos notificados certo no nosso sistema anunciou aqui a partir de julho eu acabei de falar para vocês que o Ministério lançou a nota né orientando sobre a notificação e aí vocês podem estar se perguntando mas quando você disse que a notificação anunciou em julho né após a nota a gente tem casos notificados em julho e em maio o que aconteceu a nota mas a orientação para os casos é sendo desde maio desde abril com a nota que foi emitida pelo Reino Unido então a orientação do Ministério era que fossem feitos que fossem realizadas as notificações retroativas então se eu tinha casos documentados bem escritos né com as informações necessárias para a notificação deveria ser feito de forma retroativa por isso que a gente tem casos notificados desde o mês de maio a gente observa uma concentração das notificações aqui no mês de julho certo a partir de julho a gente vê esse decréscimo e no mês de novembro que deveria estar aqui não está porque nós não tivemos casos notificados e essa é uma grande preocupação nossa sem sensibilização para essa doença a figura 3 mostra que os casos notificados de 5 por faixa etária então a gente observa uma prevalência do sexo feminino e a faixa etária que se destaca mais é de 10 a 14 anos essa tabela abaixo mostra os casos notificados por unidade notificadora então a gente observa aí que o hospital infantil ele tem pontuado de forma mais expressiva com 60% das notificações Luiz de França o regional Camilo e o monte clínico o que isso é muito muito bom porque nós temos aqui unidades que estão sensíveis a notificação dessa doença tabela 2 mostra os casos notificados que se necessitaram de internação por UTI então aqui se destaca a gente tem algumas informações que não foram preenchidas mas foi citado de UTI de cuidados intensivos 25% desses pacientes tabela 3 mostra os casos por condição pré-existente então a gente dá aqui esse ênfase para a cardiopacetada por dois pacientes que foram notificados os sintomas os sintomas relatados entre esses pacientes então o destaque maior vai para os exantemas anal náusea e vômito diarreia dispineia e por aí vai os outros sintomas que caracterizam que estão dentro dos critérios para notificação buscados a tabela 5 mostra os casos notificados de síndrome de Kawasaki então dos pacientes notificados somente um teve diagnóstico feito né o diagnóstico foi feito em apenas um a tabela 6 mostra os casos notificados de 5 por exames laboratoriais específicos então a gente chama atenção aí para a realização do teste rápido né que foi feito na maioria dos casos em 46 dos 64 em seguida o PCR e a sorologia importante frisar aqui gente como o doutor Robert falou essa síndrome ela é pós-infecção então é importante que a gente tenha um PCR é mais é mais que a gente tenha resultados através da sorologia e do teste rápido porque é detecção de anticorpo né ou seja depois que o paciente passou daquela fase ativa a figura 4 mostra a distribuição dos casos notificados de 5 por município de residência aqui no estado então a gente tem visão por superintendência de saúde e temos aí o destaque para os casos a maioria dos casos notificados de tendência de Fortaleza né o município de Fortaleza andando aí entre os residentes temos aí região metropolitana região metropolitana também pontuando né município de Calcaia mas a gente tem que dar um alerta aqui para a região de Sobral região norte superintendência de Sobral que a gente não tem casos notificados né ainda com relação a vigilância propriamente dita dos fluxos de vigilância para cima os objetivos objetivos da notificação primeiro é identificar a imunidade da CIN temporalmente associada a COVID no Ceará caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de CIN no estado para adoção de medidas de prevenção e manejo clínico dos casos então o Ministério lançou a nota com a definição de caso essa definição de caso é juntamente com a OPAS então vamos aqui tentar entender um pouco o caso para definir caso para CIN o caso tem que ter sido hospitalizado ou ter ocorrido óbito com presença de febre elevada então vai considerar no mínimo 38 graus Celsius e persistente acima ou igual a 3 dias de adolescentes entre 0 e 19 anos de idade e pelo menos dois dos seguintes sinais de sintoma conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea bilateral ou sinais de inflamação hipotensão arterial ou choque manifestações de doenças cárdicas pericardite valvulite ou anormalizade coronárias evidência de coagulopatia e aí o Dr. Roberto já falou sobre a TP o TTPA o detímeros que são os marcadores que são devem ser monitorados as manifestações gastrointestinais que é a diarreia ou vômito ou dor abdominal e marcadores que são elevados como VHS o PCR ou a propriedade procalcitonina entre outros e afastadas qualquer outras causas de origem fressor óbvia de inflamação bacteriana síndrome de choque por estaflococcus por estaflococcus ou estreptococcus certo? E a evidência de COVID-19 o paciente precisa ter o critério laboratorial precisa ter confirmado através do laboratório seja por zoologia seja por PCR e aqui nos comentários adicionais que podem ser incluídas crianças e adolescentes que preencham critérios totais ou parciais ou choque tóxico e que tenham evidência de infecção por SARS-CoV-2 seja um caso até confirmado de um choque tóxico mas se tiver mas se tiver a evidência da infecção pelo SARS-CoV-2 necessário ser incluído no banco esse quadro que eu já acabei de falar aqui são algumas recomendações quanto ao fluxo da notificação para a paciente associada à COVID-19 notificação individual deverá ser realizada de forma universal o que isso quer dizer? que toda e qualquer unidade de saúde pode notificar um caso de SINP desde que tenha computador ou com internet o link ele já está aqui disponibilizado aqui a apresentação ela vai ficar salva e a gente também tem disponibilizado a nossa nota técnica certo? então é clicar no link e fazer a notificação online a notificação inclui periódica da busca ativa de indivíduos hospitalizados que preenchem a definição de caso isso aqui a vigilância tem que estar muito atenta muito ativa a gente sempre fala de vigilância passiva então nesse caso uma doença nova que a definição de caso ela se confunde um pouco então a vigilância tem que ir lá imprimir a definição de caso para trabalhar ali do lado não precisa decorar mas a gente como vigilância tem que estar os casos e nas unidades escutou o rumor vai conversar com a equipe de saúde a equipe da assistência que está prestando atendimento ao paciente para que a gente tenha isso errado e a gente não nos considera perder esses casos de vista a gente tem que notificar realmente isso prova que nós temos uma vigilância ativa será realizado através do formulario online esse aqui certo e será gerado um pdf para ser enviado junto à amostra ao laboratório de referência então são no final quando é salva aquela ficha lá no headcap quem estava no início da pandemia da covid no início os casos eram notificados com headcap então sabe o que eu estou falando a gente notifica aparece um número tipo número de protocolo é o número daquela ficha e a oportunidade de você imprimir aquele pdf você vai imprimir para poder mandar junto à amostra para o laboratório e aquele número de protocolo é bom que você anote para que quem vai notificar para que que é bom anotar porque se você tiver informações adicionais posteriormente você pode colocar o número ele vai abrir a ficha para você você vai conseguir incluir esses dados adicionais após identificação do caso digitar em 24 horas é importante essa notificação imediata certo as unidades notificantes ideoticamente os registros de saúde disponíveis para identificação atualização de dados importantes para evolução do caso então aqui o que é que quer dizer se a identificação não for feita por determinada unidade algumas informações elas vão surgir que o caso foi notificado isso é natural agora é importante que a vigilância se manter aquele formulário sempre bem atualizado porque é isso que vai nos fazer ter um panorama fidedigno dos nossos casos dos casos dos residentes do nosso dia então por exemplo o paciente entrou com o teste rápido preencheu os critérios de notificação e positivou no teste rápido mas o médico solicitou o RT-PCR e a sorologia só que a notificação já está feita o que é que o técnico vai fazer copiou o regozinho A de identificação ele vai entrar no sistema e vai colocar essa informação adicional e assim a gente vai atualizando essas informações aos hospitais que tiverem registros de 26 de 2020 em que houve a confirmação do Prêmio 19 do Brasil recomenda-se inserir os registros retroativos que era aquilo que a gente estava falando na primeira curva que eu mostrei para vocês dos casos do CERA se a unidade tiver caso em maio em junho documentado é importante fazer essa notificação retroativa e o importante é que a gente não perca essas informações aqui é um fluxo só para melhor resumido o que a gente já conversou que é notificação do caso de síndrome inflamatória preencheu definição de caso então faz o formulário lá no red cap depois a comunicação ao serviço de vigilância de referência a unidade notificou vai informar para a secretaria municipal e assim a secretaria municipal vai informar ao nível estadual ao nível central depois faz o cadastro legal envia o material ao laboratório de referência junto com aquele formulário que foi que foi junto com a identificação do caso o formulário que é gerado o pdf ao final da notificação e dá o segmento dos casos e o manejo clínico conforme as recomendações assim que a gente clica naquele link da notificação aparece esse formato aqui notificação online e aí ele dá essa definição novamente para que você certifique o caso suspeito de simp e aí você segue com a notificação orientações quanto ao fluxo de coleta de análise de amostras né notificadora ela deverá realizar as coletas das amostras de acordo com a definição de caso a condicionar para transporte cada envio ao laboratório de referência a notificação do formulário online deverá ser realizada de forma independente da coleta das amostras né então depois faz a coleta pega o pdf que foi gerada a notificação e manda para o laboratório uma coisa não interfere na outra certo os laçantes deverão triar processar analisar as amostras e liberar os resultados com a mesma periodicidade com a mesma prioridade de covid por isso que é importante a ficha também de notificação para a SIMP certo trouxe aqui para vocês a questão do diagnóstico diferencial que é muito importante a gente ter e exames complementares que devem ser solicitados em relação da PCR velocidade da hemocidiminação a ferritina tudo isso são marcadores que está estarão alterados geralmente estarão alterados nesse caso como a gente já viu na apresentação do doutor Roberto falou muito bem sobre isso hemocultura é muito importante para descartar a possibilidade da sepsis então os sintomas são semelhantes também e deve ser realizada a pesquisa de SARS-CoV por RT-PCR quando disponível realizar também a pesquisa sorológica ou teste rápido não esquecer que a doença assim ela é pós-covid ela é pós-infecção então provavelmente a gente vai ter maiores óculos de SARS-CoV confirmados para a covid por teste rápido ou através do teste sorológico gostaria de deixar aí os canais de comunicação a gente faz parte da área técnica das doenças imunopreveníveis e-mail para contato também o número do telefone e dizer que estamos à disposição de dúvidas sempre que necessário podem ligar mandar e-mail a gente está à disposição eu estou só representando o GT viu muito bem representado o GT vários colegas aqui no YouTube saudando a Pâmela pela apresentação ao doutor Roberto Roberto eu gostaria de deixar o aumento do doutor Roberto em nome da doutora Magda em nome da doutora Risa Cristi tá os nossos nossos coordenadores a sua participação e a Pâmela também que em tempo recorde se apropriou do assunto né de forma para essa sensibilidade de vigilância acerca dessa temática então eu vou deixar aberto aqui o pessoal eu não não vi nenhuma pergunta ainda aqui no chat do YouTube se alguém fez e eu não me atentei por favor pera aqui para baixo para eu poder participar aqui para os nossos palestrantes eu queria sim viu Sara só um instantinho tá joia beleza eu queria aproveitar para fazer uns comentários enquanto pergunta sobre os critérios né e a investigação laboratorial eu acho que é importante destacar além do que que tá na orientação realmente eu acrescentaria investigação principalmente com uma plaqueta baixa e tudo a dengue né acho que tanto o NS1 ou a do momento que o paciente tiver da doença febril acho que é importante né eu ressaltaria a importância de coprocultura também porque a diarreia é uma manifestação clínica muito frequente né então acho que é realmente relevante né e acho que para o futuro essa síndrome ela vai ter um espectro clínico mais amplo clínico e laboratorial ela deve ser mais do que o que tá aí comportado no guia atual mas você tem que partir de alguma de alguma coisa né então por enquanto é seguir né o que tá aí na na orientação de definição de caso clínico né os critérios que estão estabelecidos mas ficar atento para que isso provavelmente deve mudar para frente alguma coisa né muito provável e esses exames eu acho que eles são também importantes né a gente viu casos muito algumas coisas bem estranhas eu vi o caso de uma adolescente que ela tinha tudo menos a febre e ela respondeu a imunoglobulina foi ao que ela respondeu realmente né então isso realmente chama muito a atenção né e eu acho que mais desafiador de tudo é porque a gente concentra muito no conjunto da síndrome e são os lactantes que expressam um pouco o que sentem e muitas vezes fazem formas atípicas de que a vaza não pode passar principalmente se focar a vazar aqui mesmo que aí você tem realmente alteração aí o risco de alteração de coronária né isso realmente é preocupante esse grupozinho aí principalmente abaixo de um ano de idade e chamaria a atenção dos pediatras ficar muito atenta muito atento nesse período pandêmico para aquela criança que tem mais de três dias de febre né isso chama né em geral os casos de covid em crianças tem sido mais leves quando tem sintomas em geral a febre não costuma durar mais que três dias não então isso não está escrito em canto nenhum né mas a experiência clínica do que a gente tem visto chama bastante atenção é dar mais atenção a esse paciente que tem mais de três dias de febre nesse momento da pandemia é porque ele pode estar começando ou já está na fase dependendo da evolução é da da síndrome inflamatória pediátrica né então ficar bem atento para isso tá desligado agora vai tá ouvindo? pronto só complementando a fala do Cearense aqui a gente tem uma história com a Deng né então a gente tem essa sensibilização assim bem bem voltada muito importante a sua fala e trazer essa responsabilização mais assim porque a gente precisa exatamente isso caracterizar os casos e é assim que a gente tem a possibilidade de mudar de definição de casos a gente vai observando vai publicando vai identificando os estados também vão fazendo o mesmo e aí a gente consegue propor a modificação dos critérios para a notificação né aconteceu assim com outras doenças e na hora deve a gente prosseguir nesse mesmo caminho né é importante que a gente essa atividade é muito organizada né de notificação da qualidade da informação isso é muito importante né o mais importante é essa qualidade para que a gente possa no futuro entender melhor essa doença né o necessário sim propor uma alteração aí da definição de caso vamos lá chamar atenção assim uma coisa que nessa na definição dos critérios é o final a não valorizar o contato com alguém que teve suspeita clínica de covid no meio da pandemia isso pra mim é muito fora do da realidade de uma pandemia de uma epidemia no início da pandemia de uma epidemia qualquer você está muito interessado realmente em saber confirmação psicológica de casos laboratorial ok mais pra frente critério clínica epidemiológica acho que ele é essencial principalmente num país como o nosso que está aí milhões de testes pra se expirarem sem ser uma maior pandemia que a gente já viu milhões de testes aí no Ministério da Saúde fazendo lá o que sabe-se lá o que quando se precisa testar pra saber exatamente pra onde está andando essa pandemia aqui no Brasil né então nessa situação conhecendo as coisas com relação não ter colocado o critério clínico epidemiológico de contato com alguém suspeito ou confirmado suspeito de clínico de covid ou laboratorial por outra via que não seja astrologia nem confirmação por mérito molecular realmente parece que a gente está fora de em outro planeta né então é uma crítica que eu não posso deixar de fazer né embora a gente respeite o que está lá e que é para seguir realmente aquela norma mas realmente a gente tem que ter um olhar crítico sobre essa questão realmente me chama muito a atenção e talvez muitos casos deixem de ser notificados por conta dessa falha que eu acho na definição de casos é verdade a gente cursa com essa questão também mas assim a gente pensa na questão do agente de vigilância né que eu digo porque essa de casos como eu disse na apresentação ela foi organizada pelo Ministério da Saúde juntamente com a OPAs então foi pensado dessa forma para que não inflasse o banco né então ter casos confirmados ter contato com casos confirmados de covid através do critério laboratorial né é isso que o senhor fala né se é epidemiológico obviamente nós teríamos uma sensibilidade maior né especificidade maior para a obtenção dos casos notificados muito importante eu acho que tem algumas dúvidas aqui do doutor Abelio aqui na lateral parabéns pela apresentação essas crianças mantém atividade física em escolas rotina comum seria interessante especialista qual seria antes da prática de educação física de que é um profissional da educação física acho que essa pergunta é muito importante né nesse momento as crianças que cursam com disfunção cardíaca confirmada nessa síndrome elas vão ter recomendação realmente de um repouso relativo durante um período grande né talvez aí uns seis meses para elas voltarem uma atividade física vigorosa dependendo da normalização e isso tem que ser acompanhado realmente com o cardiologista com exames com ecocardiograma com elétrica porque essa disfunção ventricular ela pode realmente demorar tempo para se resolver é um processo inflamatório que demora realmente não se resolve muito rapidamente não e a gente vê mesmo na fase aguda os pacientes na hora que eles fazem um pouquinho mais de esforço eles voltam a fazer um ritmo de galope na nossa rota cardíaca e tudo e isso pode se manter por um bom tempo então é essencial que esses pacientes sejam seguidos né e que se disponibilize para eles o que melhor tem né do ponto de vista de exames e de profissionais né isso é muito importante né e preocupa né a situação dos serviços de pediatria nesse momento é porque eles foram muito impactados no seu funcionamento em função de espaço para o rendimento de adultos que estavam sendo pressionados principalmente da pandemia né então isso é muito importante que a gente conserve e mantém disponível para a população pediátrica é muito importante essa pergunta temos outra pergunta aqui temos um caso que não teve febre como fechou no sistema Mari Costa eu não entendi como fechou você está nos fazendo essa pergunta ou como você fechar no sistema é isso não entendi se você respondeu no chat vamos para a próxima já se depararam com algum caso suspeito doutor sim né gente muitos a gente tem visto bastante tem sido uma demanda grande tanto no serviço público como serviço particular saúde experimentar também vários casos da síndrome né e suspeito acho que a senhora se destaca nisso né como a Pamela colocou né tem o destaque aí acho que talvez a gente esteja mais sensibilizado para o diagnóstico da síndrome diagnóstico e a identificação né doutor não posso não falar da do intenso esforço que a secretária da nos últimos anos para formar as turmas de absurdo fundamental né então a gente tem aí muitos profissionais treinados nível de absurdo fundamental que estão em alerta né sabe direitinho o fluxo o ciclo da da vigilância então colocam isso em prática no seu dia a dia né então a gente tem essa história mesmo é muito enraizada aqui da vigilância esse suporte e ser também vista a nível a nível de Brasil né a nossa vigilância ela é destaque tem outra dúvida aqui você pode repetir como o profissional que notificou pode atualizar na fecha do redcap o notificante consegue acessar novamente a mesma Mari Costa vamos lá consegue sim como é que acontece isso na hora que é feita a notificação do redcap no final lá quando você vai salvar tem a opção a opção salvar né quando você vai salvar aqui no pdf vai aparecer um código um número que é como se fosse um número de protocolo que ali na verdade é o número da ficha da notificação que você acabou de fazer então você vai lá anotar o nome do paciente do lado o número da ficha né e quando você tiver informações adicionais você vai entrar com aquele número e vai conseguir complementar certo eu acho que eu lhe respondi Mari outra coisa doutor só faltando a Mari ela complementou aquela pergunta que ela tinha feito como o doutor fechou no sasso sem febre não não foi fechado no sistema porque eles não tinham febre né apenas eu quis ilustrar que talvez a gente tenha uma síndrome com espectro clínico maior é possível que ela tenha tido aferido percebido isso é possível ter acontecido né existe uma variação de temperatura que algumas pessoas né tem o que chama febre interna a partir do momento que eu tive meu filho eu passei a acreditar nisso né porque tem dois garotos um quando tem um processo infeccioso a febre vai acima de 40 constantemente e o outro por mais doente que parecesse sempre tinha uma febre muito baixa ou nem tinha né então tem as variações individuais e aí o sistema não vai captar isso mesmo não vai ficar fora não foi mas em tudo ela preenchia o restante né e foi conduzida como assim inflamatória pediátrica mas ela não foi notificada obviamente porque ela não tem esse critério certo doutor temos outra aqui que eu acredito que seja a última para a gente atualizar Adriana Sampaio meu filho gripou BCR suave negativo ainda tem tosse e fica com dificuldade de respirar com o pulso é necessário repetir o suave? bom na verdade essa criança pode estar com covid sim a sensibilidade do suave ela é bastante variável apesar de ser um método que você identifica qualquer fragmento genético do vírus que esteja lá presente é preciso que na coleta da amostra o vírus esteja então não é incomum que uma pessoa tenha que repetir o suave mais de uma vez para que se identifique e que se confirme a infecção pelo SARS-CoV-2 então o mais importante realmente do que confirmar ou não laboratorialmente é saber o que está levando a esse sintoma que é preocupante a criança que entende assim não está respirando normalmente isso é um sinal de alarme importante que precisa ser investigado independentemente da causa se ele tem um bronco espasmo se ele pode ter uma disfunção miocárdica por exemplo mas não dá para dizer assim acho que é muito importante o suave a confirmação laboratorial principalmente em algumas situações a criança por exemplo é filho de um problema ele pode levar essa doença de casa dessa escola por exemplo para o trabalho então é essencial que seja feito o diagnóstico dessa criança essa criança convive com alguém de um grupo de risco para a complicação da covid um idoso por exemplo um cardiopata então é essencial que se busque a confirmação mais rápida possível desse diagnóstico para ficar atento para a evolução desses contatos possíveis acho que nesse aspecto é muito importante que se repita muito bem mesmo que não tenhamos protocolos específicos precisamos de capacitação nos municípios pois estes não possuem expertise peço que a ESP proponha tais medidas e disponibilize mesmo que online isso é o Davi Alencar Davi aproveitando a oportunidade essa essa web ela está sendo ela vai ser editada ainda acho que em alguns momentos o Mauro vai precisar editar está disponível para que vocês possam ter a apresentação e voltar no vídeo sempre sempre que necessário Pamela a CESA tem orientado apoiado os municípios ou unidades de saúde quanto a identificação da síndrome de possíveis casos Oi Thais Viana boa tarde olha só a CESA emitiu uma nota uma nota técnica no mês de agosto desse ano está disponibilizada lá no site para download você vai nos documentos para a COVID no site da CESA uma nota técnica onde a gente conseguiu organizar a definição de caso a gente pegou os primeiros casos que foram notificados lá no hospital Albert Seire e fez colocou uma planilha e organizou por sinais e sintomas sexo, faixa etária para que a gente pudesse entender minimamente o que estava acontecendo qual era a faixa etária mais acometida então a gente tem essa nota técnica que foi elaborada em agosto no mês de agosto e a gente também tem a perspectiva de elaboração de um boletim para o próximo mês da CIMP para que a gente possa ver essas características desses 64 casos ou mais conforme a gente for observando as notificações acho que acabaram as perguntas doutor se eu tenho alguma fala final pronto doutor Robério a gente está sem perguntas no nosso chat eu estou interagindo com todos se vocês quiserem dar as considerações fica à vontade eu só queria agradecer o convite novamente acho que é importante que se divulgue mais a questão tanto dos critérios para o diagnóstico não passar pensando no paciente mesmo que isso pode ser fatal se você não reconhecer e tratar e conduzir adequadamente frequencemente a sinoflomatória pediátrica e também para que a gente faça uma vigilância e aprenda e produza conhecimento em cima do que a gente está vendo no dia a dia então isso que é muito importante acho que essa atividade de hoje é fundamental eu creio que seja um pontapé inicial para mais apresentações e novidades vamos ter pela frente então muito obrigado uma boa semana para todos todo mundo continua usando máscara respeito distanciamento higienize as mãos e quando chega a vacina toma a vacina mas por enquanto é isso que temos muito obrigado da minha parte eu também gostaria gostaria de agradecer a presença de todo mundo eu sei que aqui todos estavam todos em busca de respostas de informações e agradecer ao público da vigilância ao público de profissionais da saúde que conseguiram estar com a gente nesse momento peço que divulgação da nossa nota técnica está disponível no site como eu respondi para uma das pessoas que me perguntou e dizer que a Secretaria da Saúde do Estado por meio do GT imunopreveníveis vigilância epidemiológica está à disposição para os questionamentos se você não tiver tido dúvidas agora só vai ter dúvida depois quando começar a notificar e começar a ter casos no seu município entre em contato naqueles canais que a gente deixou aí na apresentação certo pode mandar por e-mail pode ligar a gente está à disposição porque sempre é uma vigilância melhor certo essa é a nossa ativa sempre muito obrigado como havia falado esse momento foi um momento muito enriquecedor queria falar a todos que estão assistindo e curtindo esse momento de tantas informações como o Bambela havia confirmado e falado esse vídeo vai estar disponível daqui a pouco com uma edição nosso áudio a gente estabeleceu a gente teve um pouquinho que foi um problema com relação ao YouTube mas foi estabelecido mas vai estar todo esse trabalho rico no nosso canal escreve lá acione a notificação e gente muito obrigado tá vamos ter próximas se Deus quiser a doutor Bério a doutora Bambela vamos fazer muita coisa boa aqui trazendo mais informação na nossa escola de saúde pública eu sou Mauro colaborador gente muito obrigado uma boa tarde a todos boa tarde